Então vamos Todo mundo morrendo de frio E bom que o piauiense vem preparado, né? Parece que só choveu Choveu, aí eu venho só com essa blusinha aqui Olha porra, nós estamos indo E aqui é gelo, ó É putaria não, é gelo mesmo, ó Igual no freeze Aí sempre tem o amado de Tereza Pra ajudar os necessitados Por favor Olha, olha aqui Olha só Nas coisas do Game of Thrones, galera A gente está agora no Tolymore Park Que é um dos sets de filmagem de Game of Thrones Iamos conhecer, né? A gente como belos fãs Iamos conhecer Primeiro Obrigado.